Música Olha, você não pode perder essa última semana, grande feirão de prêmios inclusive, autolins.com, dois endereços para você com preço bem bacana, com desconto, tabela FIP, presente. A pessoa concorre aos prêmios na hora, Paulinho? Na hora, compra a caminhonete abaixo da tabela, um exemplo. Essa Ranger é R$2.010, a tabela é R$62, Ranger Limit R$2.010, você vai pagar no feirão R$55,900, vai rodar a roleta, pode ganhar kit multimídia, iPad e televisão. Que bacana, show de bola, né Paulinho? É só vira e conferir de perto, viu? Essa daqui é uma Hilux, é isso? Hilux 2006 3.0 diesel, também abaixo da tabela R$69,900. Muito bom, essa daqui é uma Savannah, uma L200, show de bola também, né Paulinho? Isso, R$2.900, R$69,900, a tabela é quase R$80,00. Aham, verdade, viu gente? Que bacana, e tá linda, né Paulinho? Bem conservada. Exatamente, quer uma assaveira, quer uma estrada, picape, não esquecendo, Alto Luiz, o feirão do Alto Luiz é utilitário, é carro para a família, é carros de esporte. Ah, Paulinho, eu quero um SUV, tem também, é só acessar autoliz.com, ligar já. É isso aí. 3332-6300. Aqui tem! Vem comprar sua picada, aqui tem, é isso aí. Vem comprar sua picada, aqui tem, é isso aí.